A partir de amanhã até a próxima segunda-feira, dia 27, será ampliada a oferta de ônibus para o transporte público intermunicipal em virtude da celebração do Natal. De acordo com a Diretoria Estadual de Transportes, a expectativa é que mais de 100 mil passageiros deixem aqui a capital. Aqui em Aracaju, os pontos de partida dos veículos que fazem linhas para as cidades do interior são o terminal rodoviário José Hollenberg Leite, localizado na avenida Tancredo Neves, e o terminal rodoviário Governador Luiz Garcia, situado aqui no centro da capital.